Aqui nesse hotel, olhando pro céu Da janela do meu quarto Vejo essa cidade, tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco o idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós Pois eu parti Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei E eu não puedo estar contigo Vou tentar refazer Na minha vida mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Tento conversar, quase não consigo Falo pouco o idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós Pois eu parti Pois eu parti Te deixei Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei E eu não puedo estar contigo Vou tentar refazer Na minha vida mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid Te deixei Porque sei Porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei E eu não puedo estar contigo Vou tentar refazer Na minha vida mesmo assim Coração tá em São Paulo Me defino em Madrid E eu não posso estar contigo 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 Obrigado.